Fala galera, é o Evandro Furtado, com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem gostados do meu visual cafetão. Não vai ser num michi. Que dia que é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da sua semana. O SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas, porque não tem gabarito nenhum. Antes de iniciar, as respostas, respostosas. Queria agradecer, 500k no canal, muito obrigado. Vai ter live sábado agora com o SBS ao vivo. Então espero vocês participando. Sabadão, 7 horas da noite, começa com bastante convidados. Entrando junto nessas perguntas aleatórias. Tá bom galera, então espero que vocês se divirtam. Mais uma vez, muito obrigado pela força que vocês me dão. Sem vocês, eu não sou nada. Bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Lucas Almeida queria saber se eu tenho um coração puro ou sucumbiria aos poderes da Mero Mero Numi. A fruta que eu queria até é da invisibilidade, então acho que já responde a sua questão. Certamente eu cairia nos encantos da Mero Mero Numi. Estóico imenso, se o Luffy morresse, quem você acha que assumiria o posto de capitão? Na opinião dele seria o Sop. Eu acho que ninguém assumiria. Ninguém conseguiria manter o bando unido. Tá bom? Essa questão é muito complicada. Somente o Luffy mesmo pra conseguir... O Luffy apesar de não ter um perfil de capitão, a Nami ser muito mais capitã do que o Luffy. Mas, primeiro imediato é que o Zoro eu não consigo ver ninguém realmente mantendo a tripulação unida sem o Luffy. O Luffy é peça fundamental, importante e faz parte. É um pequeno fragmento da realização do sonho de cada um deles. Sem essa peça, eu creio que eles até desistiriam de continuar os sonhos. Porque pode ver, o Zoro prometeu pro Luffy. O Sanji foi junto, a Nami. Então, não consigo ver nenhum capitão emergindo aqui dos chapéus de palhas. Pelo menos pra continuar com a tripulação unida. LucasTheKiller4 perguntou o seguinte. Você acha que o Oda vai mostrar no mangá alguém comendo duas akumas no Mii e mostrar o que acontece em seguida? Morrer, explodir, etc. Muito curiosa a sua pergunta. Eu recebo muita, galera. Mas, muita pergunta. Inclusive, em teoria de que é uma mentira contada pelo governo mundial. Que uma pessoa pode sim comer duas frutas, mas o governo mantém isso em segredo. Eu não sei porquê. É tipo coisa de terra plana, né? O que acontece? Eu não vejo sentido do governo mentir sobre isso. Por vários fatores. O primeiro deles, e o mais importante, é que quem nos informa sobre o fato de se comer duas akumas no Mii e a pessoa morrer, são os agentes do governo. São a CP9. Eles são do governo. Se é uma mentira, por que os caras estão explanando isso? Vocês podem ver que do jeito que eles contam, as frutas são envoltas em mistérios, em lendas, em mitos. Pode ser um mito? Eu duvido. Sabe por quê? Temos o Vegapunk, que descobriria isso. Temos o Judge. Temos o Caesar. Com certeza, eles descobririam que uma pessoa pode comer mais de um fruto. Isto? Até um bêbado num bar. Até um cara tem uma fruta ali. Tá bêbado. Tomou muito rum. Fala daqui. Deixa eu testar isso aí. Alguém testaria isso em algum ponto e descobriria. Então, eu não acho que seja um mito ou uma lenda. Realmente, uma pessoa não pode comer duas frutas. E por quê? É uma regra que o Oda estabeleceu para o mundo dele. Sacou? Os Ds podem ter mais de um fruto? Talvez. Não vejo também sentido nisso acontecer, porque o Barba Negra está diretamente relacionado ao corpo estranho, ao fato dele não dormir. Nunca a letra do nome dele. Nunca. Tá? Quem pode vir acontecer de ser mostrado morrendo por ter dois frutos? O próprio Barba Negra. Talvez o seu corpo estranho entre em colapso em algum ponto e é onde poderemos presenciar alguém que comeu duas frutas vindo a morrer. Tá bom? Só que também tem o Vegapunk que pode nos contar o porquê de não se poder comer duas frutas. Então, talvez não tenhamos uma cena específica e seja o Vegapunk nos contando mais. Matheus Neguete, você acha que esse arco está lento? Luffy já vai para a terceira luta contra o Kaido. Pelo contrário, eu queria que tivesse mais uns 100 capítulos nesse arco. Esse arco, para mim, está sendo um dos melhores, galera. Está rivalizando ali com o Enes Lobby, assim, na minha questão de favoritos, né? Porque o Enes Lobby é um arco muito completo. Temos a emoção, temos o Soge King, temos a luta de cada um dos membros do bando. Luffy mostrando a segunda marcha. É um arco, assim, simplesmente perfeito na construção. E o ano está se encaminhando para ser dessa forma, que é uma escala muito maior, assim, muito personagem, muito desenvolvimento. Vai ter história de fundo do Kaido. Temos os Rocks. Vai ter Luffy agora com esse mistério sobre o Joy Boy. Talvez uma nova marcha, ou despertar esse haki do reavançado. Então, eu quero que continue por mais 100 capítulos aí, porque depois disso aqui já era, né, galera? Acabou o ano, é fim da jornada. Aí ele entra na guerra final e deu-se. Mas eu acho que está muito bom o ritmo do ano. Muito bom mesmo. Estou curtindo para caramba. O Oda prepara o ano há muito tempo, há muitos anos, hein? Tem que ficar atento. Tudo que o Oda vem colocando aqui, ele já tinha na mente, ó. Há muito tempo. Songgalo, Songgalo perguntou qual eu acho que vai ser a recompensa do Luffy e Kid Lau depois do arco. Deu ano, excelentíssima pergunta. Eu realmente creio que todos vão passar a recompensa dos comandantes. Então, vão ser acima de 1.5 bi, tanto do Kid quanto do Lau. Luffy já é um caso um pouco sério. Luffy, nosso protagonista. O Oda, ele segue um padrão. Eu fiz um vídeo disso uma vez, é bem legal. Mas o Oda, ele segue um padrãozinho para se dar recompensas ao Luffy. Quando ele enfrenta o inimigo, se o inimigo tem, vamos supor, 30 bilhões, o Luffy vai ter 35 após essa luta. Se o inimigo tem 300, o Luffy vai ter 350. Se o inimigo tem 400, o Luffy vai para 500. Então, temos dois Yonkos, recompensas enormes, as maiores do mundo do One Piece. Só que eu não acho que o Oda já vai colocar a recompensa do Luffy muito acima disso. E vai guardar realmente a recompensa final, mas para o final da série. Porque temos aquela coisa do Gomu, Gomu, que é o 5 e 6. Então, a recompensa do Luffy, na verdade, vai ser 5, 6, 5, 6 bilhões. Por conta do Gomu, Gomu. Nesse ponto, após o ano, talvez o Oda se contém um pouquinho e realmente equipare ele com o que o Barba Negra tem. Então, o Luffy deve cair na casa dos 2 a 3 bilhões. Ou então não. Então, a gente já solta a caneta mesmo e já coloca o Luffy realmente acima dos Yonkos. 5 bi, talvez ainda abaixo do Barba Branca e do Roger. Mas eu creio que no final, só no final da série, que o Luffy vai superar o Gol de Roger na questão de recompensas. Eu falo isso porque ainda tem o Shanks. A recompensa do Shanks ainda também é alta, é a menor dos Yonkos. Mas o Luffy já chegar ali para encontrar o Shanks com a recompensa maior que ele. Não, acho que depois disso aí fica legal. E o Luffy supera em tudo na questão dos outros piratas dessa velha geração. Orlando Carreiro quer saber por que o Kinemon mudou a cor do cabelo. Ele era jovem, ele era loiro. Depois ficou com o cabelo preto quando mais velho. Porque no Japão, essa coisa do cabelo amarelo é geralmente para representar aquele jovem encrenqueira, aquele arruaceiro. Sabe, então vocês podem ver que geralmente é retratado assim. Aquele mais esquentadinho. O encrenqueiro mesmo, ele tem o cabelo loiro. É engraçado porque aqui no Brasil, se pinta o cabelo de loiro, parece que você é fã dos travessos. Então, se você pintou o cabelo de loiro, você está parecendo o fã do travesso. Se você for para o Japão, fica parecendo um encrenqueiro. É por isso, ele só pintou ele. Foi a representação de um encrenqueiro do período feudal do Muro de Rampins. Renance perguntou o seguinte. Foi mostrado que Barba Branca era do mesmo nível de Roger. Como Garp e Roger derrotaram a tripulação dos Rocks? Barba Branca trocou de lado no meio desta batalha? Não, você precisa entender o seguinte. Na época dos Rocks, o Barba Branca não era o homem mais forte do mundo. Ele era poderosíssimo, mas ele ainda não era como é no seu auge. Ali não era o auge dele. O próprio Kaido mesmo, ele era um aprendiz naquela época. Tá bom? Então, ele poderia ser contido por outros marinheiros, como o Sengoku, que aposto que estava ali. É Tsuru. Temos também a tripulação do Roger. Não tem por que ele estar naquela ilha sozinho. Então, o Rei estava na área. Naquele momento, o Barba Branca ainda não era o homem mais forte do mundo. Isso aconteceu pós-Rocks. Perfeito? Nesse período vazio entre o fim dos Rocks e a morte de Roger. A grande era de ouro dos piratas. Ok? Então, é por isso que eles conseguiram superar aí os Piratas Rocks. E até mais gente ali na batalha, né, galera? Não foi todos esses monstros contra os dois. Eu duvido muito que tenha acontecido. Pode ter rolado um embate aqui e ali, mas é difícil. São muito poderosos. Eu queria realmente que foi Zback contra Roger e Garp. O que seria fantástico, né? Dois contra um mostra aí o nível de poder desse monstro. Matheus Barros. Se o Barba Negra cancelar a fruta do Brook, ele morre e não volta mais ou só morre temporariamente? Eu queria que não aconteça nada porque ele só anula o ponto que ele toca. Então, o ponto de anulação do poder do Barba Negra é muito pequeno. Não funciona em todo o corpo do usuário. Então, não conseguiria separar a alma do Brook do seu vaso. Até porque a fruta do Brook, ela concede uma nova vida. O controle da alma, o Brook sair, ele ser um esqueleto. Que caga, nunca vi isso. Tudo isso faz parte da licença poética aí que o Oda trouxe pra série. Mas não aconteceria nada. É com o Brook entrar na água. O que aconteceria? Só ficaria fraco também. O Mario Macamura perguntou por que todos usam a mesma imagem de Joy Boy. Se não existe uma imagem oficial, quem fez aquela imagem. É uma fanart. É uma imagem feita por um fã. Como não temos o rosto ainda revelado, os fãs tentam imaginar como seria o desenho. E utilizamos pra dar um contexto sobre o que estamos falando. Visto que Joy Boy nem mesmo uma silhueta possui ainda. Entendeu? É o caso do Zback. Zback só tem a sua silhueta mostrada, mas alguns fãs imaginaram seu rosto. Então, colocamos esta imagem. Alguma coisa curiosa, minha favorita foi quando surgiu o filho de Kaido. Na época, não foi falado que era o Yamato. Só tínhamos aquele episódio. Nossa, o filho do Kaido. E aí fizeram esse desenho maravilhoso. Esse é o primeiro protótipo de Yamato. Como vocês podem ver, um cabelinho de vegano. Um bigodinho. Realmente uma cara de hipster, né? Bem século XXI. Essa foi a primeira imagem do filho de Kaido imaginado pelos fãs. Mas, felizmente, mudou pra Yamato, né? Aquele visual belíssimo. Então, é por isso que utilizamos. Apenas pra dar contexto. Tá bom? Jota Costa. Como os filmes se encaixam na trama principal de One Piece? Se o Chico Leão Dourado aparecer vai contra o filme? Os filmes não se encaixam em nenhum momento na trama de One Piece. Pouquíssimas informações podem ser tiradas. Como é o caso de Stampede. Que tivemos a romanização oficial para Haftel. Que virou o Left Tail. Onde descobrimos pela primeira vez. Não na história canônica. Fora isso. O período dos filmes não se encaixam. Os poderes não se encaixam. Stampede mesmo acontece entre Holy Cake e One. Como é que a tripulação tava toda reunida? O Kid tava preso. Mas não. Tava ali no filme. Então os filmes não podem ser levados ao pé da letra. Ambientação do filme. Algumas coisas realmente são canônicas. Como o caso do Chico Leão Dourado. O plano de 20 anos dele vai acontecer na série principal agora? Eu acho um pouquinho difícil. Porque já vimos isso no filme. O Chico foi realmente inserido para se vender o filme. Strong World. Oda fez o capítulo zero para o filme. E esse capítulo depois se tornou canônico. Porque foi desenhado e escrito pelo próprio Oda. Só que eu não creio que ele traga realmente para o mundo de One Piece. Até porque os poderes do Chico são um pouquinho difíceis de se lidar. Eu costumo falar bastante isso. É um poder muito difícil de lidar né galera? O poder do voo. Difícil pra caramba. E no filme tudo bem. Porque você consegue amarrar tudo rapidamente. É um roteiro bem apressado. Bem rápido. Uma hora e meia de filme. Agora na série. Temos o Kaido já com o Onigashima. Que é um perigo total. Imagina se vem o Chico agora também. O Rogério perguntou qual a expectativa para o arco do abate de Jujutsu Kaisen. Estou extremamente hypado meus amigos. Quantas mortes teremos nesse arco. Só morre gente em Jujutsu Kaisen. Estou ansioso. Muito curioso para ver o que vai acontecer. É sempre bom ter esses arcos de torneios. Vai ser a espécie de torneio do mundo de Jujutsu ali. Mas vai ser muito mais brutal. Com personagens poderosos. Mas eu estou doido para ver o Yuta lutando. Como estão os poderes dele agora que ele retornou. Aquela rica. O que é a manifestação daquela rica. Estou muito ansioso. Bastante expectativa para ler esse arco. O Damianov Z perguntou o seguinte. Em Jujutsu a restrição celestial é algo de nascença? Ou tem como alguém fazer restrição celestial em vida? Excelentíssima pergunta. Depois do que aconteceu com a Maki. Maki é uma mulherão. Fala a verdade. Eu começo a crer que é algo relacionado a família Zenin. E tem que ser feito ou talvez na gravidez. Ou durante o nascimento. Não acho que dá para fazer depois em vida. Você restringir completamente o uso da sua energia amaldiçoada. Tem que ser feito alguma coisa. E creio que está ligado a família Zenin. E algum poder inerente de conhecimento da própria família. Talvez como é feito com as nove sombras. Eles desenvolveram alguma coisa específica para a restrição celestial. Então não acho que dá para se adquirir no decorrer da sua vida. Timão X. Se eu usar o fruto da touca eu conseguiria ver o final de One Piece? Se conseguiria. Mas seria muito triste. Muito triste. Por que? Você pode ir direto para o fim. Mas o que você vai perder no meio da sua jornada? Vocês tem que entender o seguinte galera. O tempo. O tempo é o único ativo da tua vida que você investe. E não te paga dividendos. Você não tem retorno. Por que você vai querer pular uma parte importante da sua vida? Perder um tempo precioso que não volta mais. Entendeu? Pode. Você pode fazer qualquer coisa indo para o futuro. Mas o que você vai perder no meio da sua jornada? Essa é a grande questão. No meu caso. A exemplo. O meu One Piece pessoal. É toda a jornada. Os amigos que eu fiz no caminho. Para que eu vou querer acelerar isso? Eu não quero que a jornada acabe. Eu quero continuar vivendo mais aventuras épicas. Não gastem seu tempo à toa. É uma ampulheta que só corre para um lado. Tá bom? Então gastem bem seu tempo. Pensem bem no que vocês vão fazer. Vivam suas vidas intensamente. Como se não houvesse o amanhã. Você controla hoje. Você controla agora. O amanhã não existe. Pedro Turon Teron. Ele perguntou se após a revelação do One Piece. Seria o final da série ou teremos alguma batalha ou arco? Eu acho que teremos mais coisas. O Oda já flertou com isso. Deu uma resposta sobre isso. De que o Luffy após achar o One Piece. Vai entrar na maior guerra. Parece que a guerra final vai ser após o encontro do One Piece. O que até que faz sentido. Porque o tesouro está diretamente ligado. A alguma mudança global. Então tem que ser utilizado. Precisa das armas ancestrais. Tá? Maria Aliciane Gomes. Fujitora veio de One. Suas vestes e o estilo de chinelo lembra muito o habitual da ilha fechada. Maria, que pergunta legal. Eu acho o Fujitora um personagem... É um dos meus favoritos. Eu sempre falo personagem favorito. Mas tem alguns personagens realmente que me tocam um pouco mais nesse quesito de construção. Como é o caso do Rey. O Shanks. Que nem tem construção. O Shanks é só hype. E o Fujitora. Desde que ele surgiu. Tem uma cena muito icônica assim do Fujitora. Que eu acho uma das coisas mais épicas que o Oda já escreveu. Que é aquela cena do bar. Quando ele está indo embora. E o Luffy pergunta. Ei velhote, quem é você? E o Fujitora fala. Olha, para o seu bem é melhor você não saber. Aquilo eu achei tão épico aquela cena. Procurem depois aí. Fujitora no bar. Tem esse trecho do anime. E ele se cegou porque ele viu realmente alguma coisa que chocou ele. Ele mesmo diz isso. E o Oda não colocaria uma importância. Uma frase tão importante como essa. De que ele mesmo tirou a sua vista. Depois de presenciar algo que não concordava. Se não fosse nos explicar o que é. Pode estar relacionado realmente a execução de Oden. A morte de Oden. Fujitora pode ter vindo sim. Do país de Oano. Pode ser ligado até mesmo ao Shimaru Shimotsuki. Ah, porque ele não contou para o Akainu então. Sobre os samurais. Não passou informações. Porque é o país dele. Já sabemos que o Fujitora não é totalmente aliado com o governo mundial. Pelo contrário. Ele queria acabar com o sistema dos Shichibukais. Então sim. Fujitora tem boas chances de ser ligado ao país de Oano. Eu acharia simplesmente fantástico. Visto que já tem aquela ligação do Fujitora com o país de Oano. Porque temos o tigre roxo nos contos de Momotaro. Ele sendo do país seria simplesmente fantástico. E a explicação da sua cicatriz. Ele perder a sua visão. For por conta do Oden. Seria épico demais. Tornaria a lenda de Oden muito mais épica do que ela já é. Bastante pergunta aqui. Como o Luffy vai derrotar o Kaido. Vai ser num contra um. Vai ser com o Yamato. Eu creio que o Yamato pode vir ajudar o Luffy. Mas sobre no final os dois ali. Realmente num confronto épico. Como o Luffy vai derrotar o Kaido. Eu tenho diversas ideias. Talvez eu faça um vídeo atualizando. Já fiz um vídeo desse. Sei lá. Um ano passado. Mas eu comecei a visualizar uma cena. Depois que a fruta do Kaido foi revelada. Como a fruta do peixe modelo dragão. Do Luffy realmente derrotando o Kaido. E o Kaido descendo a cachoeira de Oano. Como se ele fosse uma carpa que não é digna de se tornar um dragão. Que é por isso que as carpas sobem as cachoeiras nos mitos e lendas. Aquela que for digna e cruzar os portões. Pode se tornar um dragão. O Kaido caindo na cachoeira seria uma representação muito legal do Oda. Mostrando que o Kaido não é a carpa que poderia ter cruzado esses portões. Mas eu sei que vocês não querem saber dessas coisas. Querem saber de laser saindo do olho. De poder. Então um G5 vai. Um G5 ou uma marcha ré. Um Tiger Man. Um Simba Man. Um Leom Man. Que a galera gosta. Vai ter um poder novo do Luffy. Aí sim. Poder de Joy Boy. Quanto mais ele ri. Mais poderoso ele fica. Tá bom? Eu aposto realmente nesse confronto. E o Luffy mostrando uma transformação nova. Que eu acho que vai ser muito nociva. Para o seu tempo devido. Depois eu faço um vídeo detalhando isso. Eu tenho algumas ideias de como o Luffy pode derrotar o Kaido. Mas eu preparo isso para um vídeo completinho. Mas é isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham se divertido. Mais uma vez obrigado por me acompanharem. Nessa incrível jornada. Sem vocês ela seria bastante monótoma. Seria bastante chata. Espero vocês na live de comemoração. E lá sim vamos tirar mais dúvidas duvidosas. Ao vivo. Meus amigos. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.